Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo encontro do Projeto de Pesquisa Estudos Historiográficos sobre Ciclos e Intervalos no Cinema Brasileiro, coordenado por mim, Leonardo Esteves, professor do curso de Cinema e Audiovisual da UFMT. Esses encontros passaram por um intervalo referente às férias docentes e discentes, mas está retornando agora com mais uma exposição em torno dos assuntos pesquisados pelos subprojetos desse Projeto de Pesquisa, pelo grupo que compõe esse Projeto de Pesquisa. E hoje a gente tem a honra de receber o Rodrigo Arcângelo, que é doutor em História Social pela USP, autor do livro Um Bandeirante nas Telas, o discurso ademarista em cinejornais, publicado pela editora Alameda e integrante do Corpo Técnico da Cinemateca Brasileira de 2003 a 2020. A exposição do Rodrigo hoje aqui é intitulada Atualidades Atlântida e Notícias da Semana, Notícias e Entretenimento numa Cultura Política projetada pelos cinejornais do Fundo Atlântida, que se encontra depositado na Cinemateca Brasileira. Essa apresentação hoje tem o seguinte resumo. O período JK e o conturbado ano de 1961 foram pautas privilegiadas nos cinejornais semanais do grupo Severiano Ribeiro, o maior empreendimento cinematográfico nacional do período. Apesar do sucesso das chanchadas da Atlântida, o seu lucro esteve atrelado à Hollywood e foi nos seus cinejornais que interesses políticos e econômicos desse modelo de negócio desfilaram o seu ideal de nação brasileira. E o Severiano Ribeiro, a partir de 1946, passa a ser o acionista majoritário da Atlântida cinematográfica. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo entre a gente aqui no nosso... Claro, Leonardo. Boa noite para todas e todos. Agradeço mais uma vez. Já me desculpe por a coordenação, por que segura eu consegui melhorar isso. Vamos falar um pouco sobre cinejornais do Atlântida na Cinemateca e é um trabalho que tem a pesquisa acadêmica também na Cinemateca Brasileira. Obrigado pelo convite. Beleza. Bom, pessoal, a fala do Rodrigo vai ter uma duração entre 45 minutos e uma hora, podendo passar um pouquinho também, como de praxe, e depois a gente vai voltar para um debate com ele. Perguntas podem e devem ser feitas pelo chat. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo. É com você, Rodrigo. Tá certo. Bom, mais uma vez, eu sou o professor Leonardo. É uma honra aqui participar do projeto. E eu acho que falar de cinejornal, desse projeto, é bastante propício, porque o cinejornal, é uma realidade muito constante no campo de cinema brasileiro. Eu já estou sabendo que esse material, essa aula vai ficar gravada, então eu vou fazer, vou lançar o recurso para a gente levar essa apresentação, e vai ficar gravado. Inclusive, entrar em contato e tiver alguma outra dúvida, a gente fala mais pra diante. Eu vou, então, tentar compartilhar aqui esses slides, e depois, no meio da apresentação, vou tentar compartilhar também alguns trechos de cinejornal, uma edição completa desses cinejornais, e sempre dizendo para vocês que são materiais que estão bastante precários, porque isso também revela uma historicidade do próprio suporte desses materiais, das condições que esses materiais chegaram até nós hoje em dia. São materiais todos do Fundo Atlântica da Cinemateca Brasileira. Então, eu vou tentar aqui, a partir desses slides, tocar essa conversa com vocês, e tentar me ater ao tempo. Vamos ver se eu não vou ultrapassar muito. Então, deixa eu compartilhar essa tela com vocês. só um minutinho. Um minuto. E aqui eu já estou entregando toda a palestra, mas vamos lá. Então, aqui começando. Como eu disse para vocês, eu acho que vocês estão podendo acompanhar, acredito que sim. Acho que ainda não, só um minuto. Bom, vamos lá. Vamos lá. Como eu disse para vocês, esse trabalho é fruto da minha pesquisa acadêmica, do doutorado, onde eu fiz uma pesquisa com os cinejornais atualidades da Atlântica e notícias da semana no Fundo Atlântica, na Cinemateca Brasileira. E esse mapeamento, ele também se dá em um trabalho institucional que eu desempenhei na Cinemateca Brasileira, no núcleo do Centro de Documentação e Pesquisa, com o núcleo Filmografia Brasileira. Então, para partir aqui do mapeamento geral do que são os cinejornais do Brasil, para a gente poder situar melhor os cinejornais da Atlântida, do Fundo Atlântida, e compreender melhor esse discurso que eles trazem. Então, aqui o mapeamento dos cinejornais da Base Filmografia Brasileira, eu acho que é interessante dizer também, não só interessante, mas até importante, que este ano de 2021 completa-se 20 anos dessa Base Filmografia Brasileira online, que é atualizada periodicamente no site da Cinemateca Brasileira. Ela começa lá em 2001 com um projeto, o Centro Cinematográfico Brasileiro, e a Base Filmografia Brasileira nada mais é que um grande conjunto censitário da produção audiovisual nacional. Nesses mais de 50 mil registros, desde o final do século XIX até o ano de 2019, você tem a produção, uma produção catalogada dessa atividade audiovisual no Brasil, mais de 50 mil registros registros que estão nessa base de dados, cerca de 27% são cinejornal, são cinejornais. E desses cinejornais, se a gente fazer um recorte de um arco histórico, mais ou menos, ali entre 1910 e 1990, 35% são cinejornais, mostrando aí a grande presença desses cinejornais. Com esse mapeamento que existe na Base Filmografia Brasileira, é possível ainda estabelecer alguns períodos dentro da historicidade do cinejornal na atividade cinematográfica brasileira. Pegando aqui um período de 1910 a 1933, eu colocaria ali o primeiro momento dos cinejornais que se mescla muito com uma produção cavada. Acho que o termo cavação aqui é muito familiar para vocês que estudam cinema, que essas produções nacionais, no período silencioso, sobretudo, que era muito feito sob encomenda, atendendo a interesse de quem patrocinava a produção desses registros cinematográficos desses filmes. Essa produção cavada começa a se mesclar com os cinejornais entre 1910 e 1933, e eu coloco aqui um marco até 1933, porque a partir de 1934, esses cinejornais encontram um escoador oficial, que é uma lei que é regulamentada para o complemento nacional, onde os cinejornais passam a ser exibidos. De 1934 a 1945, onde você já tem 27% dos registros na base de filmografia brasileira são desse período, é o ápice do cinejornal, sobretudo internacionalmente. O cinejornal, ele é um forte instrumento de propaganda ideológica, a gente está falando do período entre guerras e um período da Segunda Guerra Mundial, e aqui no Brasil isso se reflete na primeira grande experiência de um cinejornal estatal, que é o cinejornal brasileiro, feito na sua maior parte, na maior parte da sua existência pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, e vai servir de modelo depois para outros cinejornais do Brasil. De 1946 a 1965, esses cinejornais eles continuam também muito em alta, eles ainda preservam a sua característica de uma imprensa projetada, de noticiar, trazer a notícia e o entretenimento, e a política também, mas o aumento dos cinejornais antes que eles comecem a cair totalmente na sua obsolescência diante do telejornal, porque em meados dos anos 60 até 1990, os cinejornais passam obsoletos diante da televisão e começam a ser muito mais uma revista semanal, trabalhando algumas compilações, edições especiais, tratando de uma... o acervo de filmes que eles produziram em décadas anteriores, então os cinejornais passam a ser... não tem tanta importância enquanto uma imprensa no sentido de informar. Então, na tradição de cinejornais do Brasil, como coloquei, de 10 a 30, essa cavação traduz muito essa precariedade do cinema nacional, mas que ela vai estar presente na atividade cinematográfica com o cinejornal, ele é uma iniciativa econômica muito mais segura para quem está trabalhando na atividade cinematográfica. São os cinejornal que vão sustentar a continuidade da atividade cinematográfica e os escravos seguros são... digamos assim, para a precariedade desses... presente também, essa precariedade vai estar presente nos cinejornais. Por exemplo, a questão mesmo, voltando ali, a cavação, ela também tem uma expressão social desses filmes. A gente pegar aqui no texto do Paulo Emílio a expressão social dos filmes documentais no cinema mudo brasileiro, essa precariedade vai revelar o contrato social vigente do cinejornal e, no caso desses registros documentais do período silencioso, o contrato... Nessa precariedade, essa expressão social revela o contrato social que é levado para as telas e também o próprio contrato, a própria encomenda de quem fez esses filmes e o que eles queriam levar para a tela. Mas nessa expressão social, Paulo Emílio identifica duas chaves interpretativas que eu acho interessante porque elas são muito presentes no cinejornal, que é o Ritual do Poder e o Berço Esplêndido. Esse Ritual do Poder é muito atado a essa distinção de personalidades da elite que querem se autorrepresentar, querem o seu elogio na... Esplêndido é... as belezas naturais, a identidade nacional brasileira, de uma certa forma, a gente vai ver isso em outro cinejornal mais adiante, mas essas duas chaves de elogio, a personalidade das elites e o... Esplêndido, que é o... a certa identidade nacional, isso vai estar muito presente no cinejornal. O Ritual do Poder e o Berço Esplêndido, então eles podem traduzir em determinados cinejornais, quando a gente começa a recompor a seriação, as edições do cinejornal, uma certa nação cinematográfica mostrada entre a notícia e o entretenimento que esses cinejornais proporcionavam. E essa nação cinematográfica invariavelmente vai revelar uma certa cultura política, que é esse vetor... Um vetor de um projeto da cultura política que é reveladora de um certo projeto de sociedade. A gente pegar esse termo historiograficamente falando, pegando aqui as excepções da Ângela Castro Gromes, Rodrigo Pato Samotti, historiadores brasileiros que colocam que a própria cultura política é reveladora de um projeto de sociedade, de uma leitura compartilhada de um imaginário social. Então, todos esses elementos que mostram uma cultura política, elas estão presentes nessa nação cinematográfica que é elevada às salas de cinema pelos cinejornais. Então, eu queria primeiro aqui trazer dois tipos de nação cinematográfica que revelam essa cultura política em dois cinejornais para a gente entender um pouco essa coisa do Ritual do Poder e do Berço Esplêndido. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o Cine Jornal Brasileiro, que, como eu falei para vocês, foi o primeiro grande cinejornal no Brasil que serviu de modelo para outras séries de cinejornal, o Ritual do Poder tem ali o governo de presente, que é o próprio representação do líder. as forças armadas, como o tema da segurança nacional, a gente está falando de um contexto da Segunda Guerra Mundial e a representação de inimigos internos e externos, mais uma vez, a gente está falando de um período que era uma ditadura no Brasil, o Estado Novo, e o povo brasileiro como a força produtiva que é representada sempre como um ornamento para esse discurso do Estado autoritário que era o Estado Novo, era um líder sempre cercado por uma massa. Nesse sentido, o povo não tem um protagonismo a não ser enquanto massa, um ornamento para esse discurso autoritário. Então, aqui eu trago algumas representações dessa nação nas telas no cinejornal brasileiro que é o Getúlio Vargas falando para o povo no dia do trabalho, reunido no Estádio de São Januário, aqui no cinejornal de 45, é ele falando para a massa reunida nas arquibancadas e fazendo o seu discurso e vendo os desfiles das associações de classe, enfim, mas sempre representado como a massa. Nada individualmente. A própria aniversária de Getúlio Vargas que foi incorporada à data cívica, comemorações cívicas durante o... Aqui na frente do Passo Piradente, fotômetro 22, é uma comemoração do aniversário de Getúlio Vargas e o próprio presente para os quadrantes embarcando e desembarcando do seu avião, visitando as várias partes do Brasil. Então, essa é um pouco a representação dessa nação cinematográfica e esse é o ritual do poder de Getúlio Vargas levado às telas pelo cinejornal brasileiro. Se a gente passar para o Canal 100, que é um cinejornal já situado no final da trajetória do cinejornal no Brasil, pegando aqui, o canal 100 foi feito entre 59 e 86, mas ele foi o grande cinejornal, a grande propaganda oficiosa do regime militar. Então, o cinejornal, o Canal 100 produzido pela produção Carlos Niemeyer Filmes, ele vai enfrentar esse período de obsolescência do cinejornal porque ele foi patrocinado pelo governo militar. Então, a última grande memória que se tem de um cinejornal é sempre o Canal 100, sobretudo pelo futebol, cobertura esportiva e foi aí que ele contribuiu para uma nação cinematográfica com forte elogio ao regime militar. As coberturas de futebol colocaram o regime militar no epicentro do maior sucesso nacional. O ritual do poder repousou mais na exatação do berço esplêndido, entendido na chave da identidade cultural nacional, o esporte agregador e a beleza natural dos cenários brasileiros. E lembrando aqui que as belezas naturais, a beleza brasileira era praticamente a cidade do Rio de Janeiro, que era sempre retratada no cinejornal, o Canal 100. Então aqui eu trago algumas ideias de como essa representação, essa narrativa monumental do futebol, onde sim você tem já o protagonismo, rostos da multidão, mas sempre participando do espetáculo do futebol. Então, a democracia que não existia fora dos gramados, ela é meio que emulada, é meio que um simulacro de democracia às partidas de futebol onde você tem a participação do povo. E aqui você tem sempre tomadas em primeiro plano das pessoas participando, a entrada e a saída das pessoas dos estados de futebol, conectando o espetáculo do futebol com a vida cotidiana do brasileiro. E aqui você tem, por exemplo, o ritual do poder muito claramente retratado na final da Copa de 70, que o Canal 100, subvencionado pelo governo federal, ele fez uma cobertura a cores, algo muito inovador para aquele momento, da final da Copa de 1970 com a vitória brasileira e alguns enquadramentos são praticamente feitos para conectar visualmente o sucesso do futebol dentro de campo com o sucesso do regime militar. Aqui a gente tem o Carlos Alberto Torres levantando a taça de campeão e essa mesma taça é emprestada para o mesmo enquadramento feito por Emílio Garrastazu Médio, que era o presidente nos anos de chumo brasileiro, dizendo que o sucesso do futebol representava o sucesso do regime militar. Mas e como é que é esse ritual do poder com a ação cinematográfica feito pelos cinejornais então aqui eu colocaria mais um universo de 488 edições de cinejornal do Notícias da Semana e do Atualidades Atlânticas do Grupo Cerebeiro que são as mais longevas da história da filmografia brasileira, da história do cinema brasileiro. São as séries que começam nos anos e vão até os anos 80. e esse trabalho de pesquisa com 48 edições do ano de 15 e do ano de 60 e o complicado de pesquisa primeiro com o trabalho de pesquisa de locução de jornal documentação da produção de divulgação desse cinejornal da Atlântida para depois com as informações da filmografia brasileira com as fontes audiovisuais com os segmentos de notícias que estavam nas lá e as informações desses jornais do fundo da Atlântida. A gente começa a identificar trabalhando com isso que há também o ritual do poder do Grupo Severino Ribeiro que nesse momento é o maior distribuidor, exibidor e produtor nacional do período e as suas relações com as elites políticas econômicas e o autologio cinematográfico nos seus cinejornais é o que começa a dar o tom para esse ritual do poder. O próprio campo cinematográfico é o palco para esse ritual do poder porque ele faz uma autorreferência aos seus próprios empreendimentos e sobretudo a sua conexão com o maior mercado o líder do mercado mundial do cinema que é Hollywood. Então aqui eu trago mais uma outra reflexão outro pensamento do Paulo Emílio Salles Gomes no seu texto Uma Situação Colonial que é um texto feito no final dos anos 60 que ele vai questionar justamente essa questão Os grandes portadores e exibidores atingem a prosperidade mas apenas como resultado de realidades sociais situadas fora de nossas fronteiras sua prosperidade não está condicionada ao processo de emancipação e enriquecimento da comunidade ou seja é sempre um os grandes empreendimentos cinematográficos no Brasil e aqui é uma crítica que eu julgo ser direta ao Grupo Severino Ribeiro está atrelado ao sucesso do mercado hollywoodiano do mercado de cinema fora das fronteiras nacionais então aqui por exemplo o Grupo Severino Ribeiro vai fazer com que o seu cinejornal o palco o Star System das suas produções da chanchada seja um verniz de entretenimento para as outras notícias que acompanham o seu cinejornal então é muito comum por exemplo ver no cinejornal do Grupo Severino Ribeiro alguns trailers das próximas produções da Atlântida aqui por exemplo a gente tem um pequeno trailer numa pequena traveling em plano médio esses atores virando e fazendo certas micagens para a câmera enfim Maria Petari o Cossuari Zélia Hoffmann Silfarn e o próprio Oscarito anunciando o filme Pintando o Sete que breve estaria estreando nas salas do Grupo Severino Ribeiro aqui a gente tem uma esquete do ator Pituca que é detido porque ele estava atrapalhando as filmagens de garota e samba então isso também aparece em uma edição de 57 aqui do Notícias da Semana ou Atualidades Atlântida do ano de 58 que traz o making of da própria realização do Homem do Sputnik que é filmado no Hotel Quitandinho em Petrópolis então ele está sempre trazendo esse campo esse Star System da Atlântida para mostrar que o Grupo Severino Ribeiro mescla notícia com entretenimento vale lembrar estamos falando aqui do maior empreendimento cinematográfico brasileiro que não tem na sua principal atividade econômica a produção de filmes ele tem a sua ampla sala de redes exibidoras no Sudeste Rio e Minas mas também com uma certa entrada em São Paulo e sobretudo no Norte e Nordeste a União Cinematográfica Brasileira foi a maior distribuidora uma das principais mas se não a maior distribuidora de filmes do período que fazia essa distribuição de filmes norte-americanos hollywoodianos e as companhias de produtoras e laboratórios como a própria Atlântida Cinematográfica que tinha sua produção de filmes nacionais e a Cinegráfica São Luís que era um grande laboratório de filmes que fazia sobretudo cópias para serem distribuídas então muitos filmes que eram distribuídos em outras salas que não do Grupo Sebreano Ribeiro também passavam pela Cinegráfica São Luís que era do Grupo Sebreano Ribeiro então não é de se estranhar que o departamento de cinejornais do Grupo Sebreano Ribeiro produzia até sete séries de cinejornais por semana ou seja uma produção muito intensa de cinejornais para ocupar justamente o Grupo Sebreano Ribeiro distribuía com a União Cinematográfica Brasileira que vendia que distribuía na sua sala para outros exibidores então o negócio de notícias dos cinejornais mesclava ritual do poder informação e propaganda até observar as pessoas que aparecem nessas notícias que frequentam esse palco que o Grupo Sebreano Ribeiro oferece sem manodemas então entre a diversão o estar se dá e o entendimento ao mundo político e econômico para o ritual do Ribeiro eu quero fazer aqui uma compartilhar com vocês um vídeo esse ritual do poder se dá e depois volto para só um minutinho deixa eu compartilhar com vocês só um minutinho bom aqui é uma exibição é uma inauguração pré-estreia desculpa do filme nono mandamento que é distribuído nas salas do Grupo Sebreano Ribeiro e quem é o filhão desse espetáculo pré-estreia é o próprio Luiz Sebreano Ribeiro com o Harry Stone que está ali do seu lado cumprimentando os visitantes fazendo as honras que você tem os carimbos com o Sebreano Ribeiro e o Harry Stone com o Pictures Association no Brasil com o Sebreano Norte e o Brasil e também tem todo personalidades da vida artística da política que estão ali sendo recebidas pelo Ribeiro e isso para demonstrar que esse certo colunismo social que acho que aquele já terminou o vídeo vamos voltar aqui para a apresentação dos slides só um minuto só um minutinho gente e aí Obrigado. Ufa, voltamos. Então, aqui, continuando, aqui, esse frame eu retirei daquele registro, que é o próprio Harry Stone, o Oscarito e o Luiz Severino Ribeiro, representando aqui o tripé desse negócio do Grupo Severino Ribeiro, que é muito recorrente nesse ritual do poder. Aqui é a distribuição de filmes hollywoodianos, as salas exibidoras, que estão fazendo uma recepção dentro de uma sala do Grupo Severino Ribeiro, e a parte mais fraca desse tripé da atividade econômica cinematográfica do Grupo Severino Ribeiro, que é representada por Oscarito, que é o grande astro das chanchadas do Grupo Severino Ribeiro. Mas aqui, por exemplo, o Harry Stone, ele é uma pessoa que aparece demais nos cinejornais do Grupo Severino Ribeiro, e sempre fazendo o papel de anfitrião dos astros estrangeiros quando vem visitar o Brasil. Aqui, por exemplo, em 59, ele está fazendo a recepção da Marlene Detrich, em 61, está fazendo a recepção da Janet Lane e o Tony Curtis, fazendo a recepção de outros astros aqui também em 61. Então, é sempre Harry Stone fazendo o papel de anfitrião no cinema brasileiro, mesmo que sendo representante do cinema norte-americano. Então, aqui, por exemplo, a gente começa a entender como os interesses do cinema norte-americano, do cinema estadunidense, é representado nos cinejornais do Grupo Severino Ribeiro. Por exemplo, o Visitante Ilustre. Aqui a gente tem a figura de Eric Johnston, que é o presidente da Motion Picture Association lá dos Estados Unidos, que é o chefe de Harry Stone, que vem visitar o Brasil. E aqui ele tem uma recepção também com o Harry Stone e em nenhum momento a notícia coloca que ele está aqui para representar os interesses do cinema estadunidense no mercado brasileiro. Só diz que é uma personalidade estrangeira que vem aqui com muita influência política que vai conversar até com o presidente da República, mas não abre o jogo dizendo quais os reais interesses de Eric Johnston no Brasil. Então, o lobby norte-americano do cinema estadunidense no Brasil por Harry Stone é muito forte, tem um palco muito favorável para ele no ritual do poder exibido semanalmente pelos cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro. Por exemplo, uma notícia que parece ser muito simples, mas nessa edição de 23 do ano de 1960 do Notícias da Semana, a aprovação de uma portaria pelo Serviço de Diversões Públicas é comemorada pelo Grupo Severiano Ribeiro, que inclusive essa portaria é entregue para Fernando Rodrigues, que é o diretor da Cinegráfica São Luís, porque é uma portaria que permite divulgar material estrangeiro em cinejornais brasileiros. Vale lembrar que entre 60 e 61, 57 edições de cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro, elas traziam conteúdo estrangeiro e 99% praticamente fornecidos pela Embaixada Norte-Americana. Então, essa representação, essa aproximação dos interesses estadunidenses nos cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro é muito presente. Vamos pegar aqui umas simples cartelas de apresentação de segmentos de notícias para tratar algumas notícias que eram veiculadas. Notícias mundanas, uma visita de porta-aviões no Rio de Janeiro. Aqui é um porta-avião norte-americano representado como um barco com um rosto feliz. A mesma coisa com um porta-avião inglês, que veio representando os interesses da OTAN, e obviamente a gente está falando num contexto de guerra fria. Esse bloco capitalista contra o bloco socialista, e o Grupo Severiano Ribeiro se colocando claramente a favor dos Estados Unidos. O porta-avião inglês também sendo representado como algo muito aprazível, com um rosto sorridente. Agora, quando chega no Brasil um navio soviético carregando trigo, e a porta no Rio de Janeiro já é retratado num tom ameaçador, como algo que representa perigo. E a mesma coisa acontece quando você tem a política externa internacional do governo Jânio, onde ele está buscando uma reaproximação econômica para vender café para a União Soviética. Aí, nesse momento, o Grupo Severiano Ribeiro pega leve e coloca ali uma representação mais amênua dos soviéticos em relação ao Brasil, onde uma fuice faz um cumprimento a uma saca de café. Então, nesse sentido, a gente começa a perceber os interesses que são veiculados e moldados nesse ritual do poder que é levado semanalmente pelos cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro. O Grupo Severiano Ribeiro que se associa, ele se coloca como parte dessas classes produtoras representadas na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Ele é parte, o Luiz Severiano Ribeiro Júnior, como dessa elite econômica, industrial, comercial e financeira ligada ao capital norte-americano, o que o René Dreyfus coloca no seu livro que analisa o período como bloco multinacional associado. E esse colunismo dessa elite é o que vai estar sendo desfilado, é o que vai aparecer como um desfile nos cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro, é o colunismo social desses centros decisórios do poder. Então, essa promessa de desenvolvimento no Brasil durante o governo Juscelino Kubitschek, do desenvolvimentismo, da modernização do Brasil, é sempre um protagonismo dessa elite capitalista que está seguindo com o Brasil, que está modernizando o Brasil e que está lutando contra um atraso ideologicamente travestido no comunismo, que é o que a gente vai ver mais adiante. Então, por exemplo, aqui o Severiano Ribeiro está com esses representantes da elite visitando Brasília e ele faz questão de que o seu cinejornal, o filme, é ao lado do presidente Juscelino Kubitschek, porque ele e todos esses representantes, empresários, estão ali para fazer com que o Brasil se desenvolva, estão participando dos rumos nacionais. Então, nesse sentido, o grupo Severiano Ribeiro se coloca como um protagonista desse desenvolvimento nacional ao lado da política de desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek. Outra coisa que demonstra esse viés da nação cinematográfica que é sendo construída semanalmente nos cinejornais do grupo Severiano Ribeiro é como ele coloca, como ele se coloca ao lado de uma grande imprensa e de uma grande imprensa conservadora. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, a questão do locutor e do redator dos cinejornais do grupo Severiano Ribeiro, é nada mais, nada menos que eram de Lima Domingues, que foi o repórter, foi o rádio repórter daquele jornal muito famoso no rádio que era o Repórter Esso, que na verdade era um jornal radiofônico que representava interesses da Standard Oil Company, do petróleo, sobretudo o petróleo estadunidense em relação ao petróleo nacional. E ele trazia notícias enviadas pela United Press International, que é a agência de notícias norte-americanas. Então, ali você tem o American Way Life e os interesses políticos norte-americanos veiculados no Repórter Esso e que tinha uma locução do Heron Domingues. O Heron Domingues vai ser o locutor e o redator das notícias dos cinejornais do grupo Severiano Ribeiro. Ele quem escrevia os textos das notícias e ele quem narrava. E a sua voz era tão conhecida e dava essa legitimidade, essa credibilidade para os cinejornais do grupo Severiano Ribeiro na questão da credibilidade e legitimidade da notícia para a gente ter uma noção. Heron Domingues foi quem narrou oficialmente a inauguração de Brasília num pool de rádios. Foi ele quem comandou essa narração oficial. Uma outra figura também muito presente no grupo dos cinejornais do grupo Severiano Ribeiro é Roberto Marinho. Enfim, todo mundo sabe de quem se trata. Ele foi uma pessoa, um representante da imprensa que teve muitas ocorrências nos cinejornais do grupo Severiano Ribeiro. e Carlos Lacerda, um político conservador que a gente vai ver um pouco mais adiante, como ele aparece também nos cinejornais do grupo Severiano Ribeiro. E ele era dono da tribuna de imprensa e era um ferrenho opositor ao espectro político de esquerda da cultura política brasileira. E ele foi governador da Guanabara a partir de 1961 e também demonstra ali os interesses do grupo Severiano Ribeiro de se aproximar do governador da Guanabara que é ali nada mais que hoje a cidade do Rio de Janeiro onde tinha a maior praça exibidora do próprio grupo Severiano Ribeiro. Isso fica ainda mais claro essa cultura política esse viés político dessa nação cinematográfica do grupo Severiano Ribeiro quando a gente começa a entender que há um forte discurso antitrabalhista no grupo Severiano Ribeiro em seus cinejornais. Se a gente fizer um recuo desde 1954 com o episódio da morte de Getúlio Vargas a gente começa a ver analisando os roteiros dessas edições que fizeram registro desse acontecimento que eles promoveram ali uma própria autocensura para não carregar nas tintas porque a vontade que esses caras tinham era de fazer ainda mais uma crítica a Getúlio Vargas e só não fizeram porque o momento seguramente não era propício para eles fazerem essa crítica mas isso fica muito claro nas anotações dos próprios roteiros de locução que estão no fundo Atlântida na Cinemateca Brasileira. O próprio vice-presidente João Goulart raramente esteve presente no Cine Jornais do Grupo Severino Ribeiro durante o governo Juscelino Kubitschek praticamente ele tem um destaque na inauguração de Brasília como a gente vai ver mais adiante e a criminalização das greves nesse período foram 16 notícias sobre greves sendo que ocorreram 32 greves só no Rio de Janeiro e sempre as greves eram tratadas como o que elas causaram de danos à sociedade e não pelos pleitos e pelas reivindicações que elas traziam e sempre as resoluções das greves eram dadas a ênfase na conciliação promovida pelas entidades patronais então as reivindicações trabalhistas eram vistas também como uma certa ameaça à emancipação nacional dessa elite que era protagonista dos rumos nacionais como eu mostrei anteriormente então os cinejornais eles compuseram um certo ideário desenvolvimentista de ordem e segurança nacional que a própria literatura historiadores tratam essa questão que já é muito presente nessa ordem essa segurança nacional para o desenvolvimento brasileiro no próprio governo de Juscelino Kubitschek depois isso vai ganhar outras tintas durante o regime militar mas esse sentimento de ordem e segurança nacional e as reivindicações trabalhistas como algo que ameaçasse isso é muito presente nos cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro e aqui eu acho que eu trago um registro que meio que sintetiza todo esse percurso dessa nação cinematográfica que a gente consegue entender reunindo essas edições dos cinejornais do Grupo Severiano Ribeiro que é a própria inauguração de Brasília que é a inauguração do Cine Brasília que Luiz Severiano Ribeiro consegue inaugurar o primeiro cinema da capital da nova capital brasileira é o cinema do Grupo Severiano Ribeiro isso é resultado de todas essas conexões políticas que ele consegue ter no seu lugar do campo cinematográfico com o campo da política e outros campos da atividade econômica e essa representação desse evento da inauguração de Brasília é muito significativo para entender qual que é a representação cinematográfica dessa nação que os jornais do Grupo Severiano Ribeiro eles trazem para mostrar a nação brasileira basicamente representando ali uma cultura política que tenta emular imitar essa modernização dos países desenvolvidos tenta higienizar os espaços representados naturaliza as defesas sociais a gente vai falar um pouco mais disso adiante e nada mais nada menos que um dado pitoresco nesse projeto nacional desenvolvimentista isso é quando o povo aparece a gente vai ver isso aqui num registro de nove minutos do Atualidades Atlântida que eles põem justamente esse contrato social essa expressão social que Paulo Emílio sempre coloca lá atrás nos seus textos dizendo que é importante a gente sempre ter isso em mente para entender esses registros nacionais e a nação cinematográfica mostrada nesse registro era totalmente tributária de uma cultura política bastante conservadora e que responde aquele artigo do Paulo Emílio sobre uma situação colonial mostrando realmente que o grupo Severino Ribeiro está atrelado aos interesses que não são nacionais mas sim dos Estados Unidos então eu vou tentar aqui compartilhar mais uma vez um outro vídeo peço a paciência de vocês vamos lá compartilhar a tela esse registro é um registro da inauguração de Brasília espero que vocês estejam vendo aí ouvindo ele está completo é uma atualidade desatlântida edição 18 do ano de 1960 ele tem ele é um pouco longo mas acho que vale a pena porque é basicamente um dos raros cinejornais que estão inteiros do fundo atlântida na Cinemateca Brasileira que a gente tem à disposição sobretudo com a Cinemateca fechada então tem a apresentação tem todo o verniz de entretenimento da Atlântida e agora ele vai começar a oficiar esse evento essa refundação do Brasil aí está Brasília a nova capital do Brasil inaugurada 21 de abril de 1960 a interiorização da capital já era sonhada pelos inconfidentes mineiros no último quartel do século XVIII coube a nossa geração materialista de sonhos a palpável realidade se plasma nas largas avenidas e nos grandes edifícios que aos poucos ganham alma e calor para se tornar o verdadeiro coração do Brasil é nestes conjuntos residenciais que os funcionários já encontram condições satisfatórias de vida nas superquadras acumulam-se em planos espaçosos arejados e limpos centenas de apartamentos são superfuncionais com aproveitamento integral de espaço novos blocos residenciais já estão sendo atacados ininterruptamente para atender a futuros moradores muitas dessas residências foram construídas em tempo recorde sendo mobilizados centenas de trabalhadores para a gigantesca tarefa de erguer a nova capital a praça dos três poderes já hoje famosa no mundo inteiro é a base de onde agora emanam todas as leis para o país o acabamento total dos blocos dos ministérios e da câmara e do senado entregue a firmas nacionais o dia 21 de abril amanhece claro e lindo em brasília as solenidades começam com o hasteamento da bandeira do brasil pelo presidente Juscelino Kubitschek estamos em frente ao palácio do planalto ou seja o palácio dos despachos o equivalente ao antigo palácio do catete no rio as solenidades começaram efetivamente na véspera isto é a 20 de abril quando o presidente e senhora Juscelino Kubitschek depois de se terem despedido da antiga capital chegam oficialmente a nova sede do governo o senhor Israel Pinheiro presidente da nova CAP perante altas autoridades saúda o chefe do executivo federal um acontecimento histórico cujo primeiro capítulo é a entrega das chaves da cidade ao presidente da república Brasília desde este momento inicia praticamente sua vida como capital pouco antes da meia noite com a presença do legado pontifício cardeal Dom Manuel Gonçalves Serejeira Brasília prepara-se para a missa solene em ação de graças que abrirá o dia 21 de abril o ato religioso se processa perante a cruz de Frei Henrique de Coimbra diante da qual foi celebrada a primeira missa no Brasil no momento da elevação do Santíssimo o hino nacional brasileiro é executado pela banda do corpo de fuzileiros navais instantes de grande emoção 55 embaixadores pela manhã apresentam-se ao presidente da república fazendo-lhe entrega das credenciais de missão especial este círculo diplomático é a primeira cerimônia oficial no palácio do planalto a praça dos três poderes vive a primeira manhã de Brasília como capital da república a catedral de Brasília de linhas moderníssimas está quase pronta aqui se realiza a solene instalação da arquidiocese de Brasília o vice-presidente João Goulart ministros de Estado o Dom José Newton de Almeida Batista é o primeiro arcibispo de Brasília sendo a instalação da arquidiocese oficiada pelo nuncio Armando Lombardi os cardeais do Rio e de São Paulo o documento de instalação as congratulações do presidente o ministro da guerra esta solenidade se incorporou às mais expressivas do extenso programa de comemorações do dia 21 de abril uma cerimônia de profundo sentido com a presença de cerca de 200 parlamentares instala-se o Congresso Nacional saudando o presidente Kubitschek e os membros do Senado e da Câmara uma reunião histórica a que estiveram presentes as mais altas autoridades do país bem como os embaixadores de missão especial o plenário da Câmara dos Deputados com seu aspecto imponente uma cidade moderna não estaria completa sem um cinema alto de sua importância eis a inauguração do Cine Brasília a fita simbólica é cortada pelo prefeito Israel Pinheiro inaugurando a casa de espetáculo o vice-presidente da república Sr. João Goulart cumprimentando o casal Severiano Ribeiro Júnior fotógrafos se movimentaram entre as centenas de convidados especiais o presidente Kubitschek congratula-se com o Sr. Severiano Ribeiro Júnior muitas emoções no dia da inauguração de Brasília a esquadrilha da fumaça saúda o desfile dos construtores de Brasília abrindo o extenso cortejo o carro que conduz o prefeito Israel Pinheiro e seus auxiliares imediatos os candangos trabalhadores anônimos são os homenageados enquanto desfilam a força aérea empolga a multidão com suas evoluções no centro de reabilitação Sara Kubitschek a inauguração de mais esse serviço de assistência social da benemérita instituição das pioneiras sociais é mais um ponto alto das comemorações da inauguração de Brasília a primeira dama do país em sua fala inaugural é ouvida pelos paraplégicos que também escutam a palavra do presidente da república eles vieram especialmente a Brasília para esta cerimônia com isto Brasília alinha-se entre as principais cidades do país do setor da reabilitação a primeira corrida automobilística atraiu grande multidão que se localizou às margens do eixo rodoviário a mais imponente avenida da nova capital eis a prova dos carros de corrida a última do dia e que mais atenção despertou foi a reservada aos possantes carros de categoria especial e da categoria mecânica nacional monoposto as curvas nas extremidades do eixo rodoviário são tremendamente perigosas mas felizmente nenhum acidente ocorreu o grande vencedor já Luí Lacerda uma visão quase das mil e uma noites é a recepção oficial no Palácio do Planalto da inauguração da nova capital brasileira muitas personalidades da sociedade carioca presentes como o representante da motion pictures no Brasil e senhora Harry Stone um acontecimento de alto nível o ministro da justiça senhor Armando Falcão com o senhor e senhora Severiano Ribeiro Júnior também da sociedade paulista bem como de outros estados estiveram presentes alguns convidados especiais o estado da Guanabara que naquela noite nascia representado governador Sete Câmara e ex-prefeito Sá Freire Alvim recepção inesquecível o povo que de todos os estados do Brasil acorreu a Brasília assistiu nas ruas a saudação pirotécnica ao nascimento da nova capital federal um espetáculo feérico que deslumbrou a multidão e iluminou os céus de Brasília os construtores de Brasília iluminados a realidade pautável e indesmentível escrita em fogo na escuridão do planalto e neste planalto há hoje e para sempre luzes que não se apagam bom gente então voltando eu acho que ficou um pouco demonstrado aqui essa nação cinematográfica nesse registro da inauguração de Brasília quando a gente faz uma pergunta básica que é onde está o povo para lembrar aqui o que foi mostrado basicamente foi um desfile das conexões políticas e econômicas das influências que o grupo Severino Ribeiro tem e no desfile dessas autoridades políticas dessa elite econômica que estão ali nos rumos nacionais e o povo praticamente não aparece aliás não aparece mesmo quando você tem a desfile dos candangos esses trabalhadores não estão nem presentes nas imagens quando a gente tem imagens de outros cinejornais que registram o mesmo evento que colocam mostram esse desfile dos candangos que os construtores que construíram o Brasil os trabalhadores do Brasil e que nessa celebração de uma nova de uma refundação nacional praticamente com uma nova capital o povo está fora então isso nos deixa muito claro ali sobretudo a importância que é dada para o Harry Stone participando desse alto inaugural no Brasil ali como presente no corte da inauguração da fita lá do Cine Brasília e depois uma menção muito especial nele naquele baile de inauguração do Palácio do Planalto ali do Palácio da Alvorada desculpa então é muito claro ali que o povo só vai aparecer uma breve menção ali quando você tem o assistencialismo que o Hospital Sara Kubitschek que vai levar a população mas é sempre nessa chave do assistencialismo e quando o povo aparece e entrando muito mais com mais detalhes nessa questão eu trago aqui duas chaves interpretativas da cultura política brasileira na acepção do historiador Rodrigo Pato Samota e que é muito presente nessa cultura política conservadora que é demonstrada no Cine Jornal do Grupo Severino Ribeiro ao trazer uma nação cinematográfica nas suas notícias por exemplo pegar a questão do povo ordeiro e pacífico e a chave da conciliação e acomodação que são dois elementos muito presentes nessa cultura política brasileira a gente pegando primeiro a questão do povo ordeiro e pacífico ele sempre está ali na borda nos limites da modernidade desenvolvimentista ou seja a elipse a segregação do elemento popular nas telas nas cenas desses cinejornais e quando muito eles são mencionados e quando eles aparecem são sempre na chave da exploração dessa miséria e da naturalização dessa miséria nunca demonstrando essas diferenças sociais como algo político é sempre como algo ou uma fatalidade ou algo natural por exemplo o drama da infância abandonada no Ceará nesse primeiro fotograma de uma edição de 59 é tratado como fome e mendicância mas também como ameaça com essa pessoa que essa criança pode se tornar no futuro para a sociedade a própria seca no nordeste as tragédias nas periferias é sempre a exploração dessa tragédia para compor esse cenário de fatalidade e que merece o assistencialismo a filantropia das elites que são tratadas sempre na chave daquele conservadorismo cristão de assistência ao próximo enfim mas que não trata da questão como ela realmente é uma questão política aqui eu pego um frame do que a gente acabou de assistir que é o desfile dos candangos dos construtores de Brasília na verdade os candangos nem aparecem aparece um desfile de autoridades em jipes o povo nem aparece e quando ele aparece por exemplo no registro de um ano de comemoração de Brasília ele aparece com aquilo que o próprio Robert Schwartz coloca como um desajuste extravagante algo no máximo pitoresco dentro dessa consertação dessa narrativa de desenvolvimento nacional o povo é um elemento deslocado pitoresco que não faz muito parte daquilo é esse o tom dessa cobertura dessa narrativa que esses registros por exemplo como essa nação cinematográfica dos cine-journais do grupo Severino Ribeiro traz para compor essa nação cinematográfica então aqui você tem o povo que é todo apertado no alambrado aqui todo contra esse alambrado para assistir um evento e a câmera pega com esse desconforto esse elemento popular que aparece nesse registro é sempre com muito pouco cuidado que a câmera vai tratar o elemento popular no cine-journais do grupo Severino Ribeiro eu vou querer compartilhar mais uma vez um outro registro que vai deixar isso muito claro que é essa falta de tato do grupo Severino Ribeiro em lidar com o elemento popular quando ele vai fazer um registro dos candangos em Brasília peço mais uma vez aqui para eu compartilhar de novo uma outra tela aqui de um outro registro só um minutinho só um minuto esse é um registro da feira livre em Brasília mostrando que os candangos os trabalhadores conseguem lidar se virar em Brasília mesmo diante da falta de estrutura eles reinventam o espaço essa é a tônica da notícia mas a gente percebe que a câmera ela meio que invade as pessoas não estão muito desconfortáveis diante dessa invasão da câmera do grupo Severino Ribeiro que não tem qualquer contato as pessoas não querem nem aparecer porque elas se sentem ofendidas invadidas com esse olhar do registro cinematográfico do grupo Severino Ribeiro as pessoas não estão de acordo com aquele registro sequer querem aparecer e a câmera insiste em representar em registrar essas pessoas nessa tomada para demonstrar o que é o elemento popular em Brasília então aqui voltando aqui para o compartilhamento então aqui acho que fica muito claro essa falta de tato digamos assim para lidar com esse elemento popular na representação do povo nessa nação cinematográfica do grupo Severino Ribeiro e aqui já peço desculpas que eu vou estender um pouco mais da apresentação estou um pouco perdido nessas trocas aqui de compartilhamento de tela mas vamos lá vamos ver se eu consigo terminar o mais rápido possível então continuando uma outra chave que demonstra essa política conservadora do grupo Severino Ribeiro é a própria dificuldade de se aproximar do presidente Jango quando ele toma sua posse então estamos falando de uma cultura política conservadora situada no espectro de direita da política brasileira que tenta fazer uma aproximação com o espectro de esquerda trabalhista e ele tem dificuldades por exemplo no registro da posse do João Goulart esse registro vai estar trazendo por exemplo duas notícias não é uma edição especial dedicada à posse do João Goulart uma notícia primeiro que abre o registro é uma crise em Berlim que é um material cedido enviado pela Embaixada Norte-Americana que vai tratar primeiro de um tema da Guerra Fria do bloco capitalista com do bloco socialista nessa crise em Berlim e depois que ele vai entrar na recente crise político-militar que vai tratar da posse do novo presidente da república que é João Goulart e o registro é feito muito rapidamente fazendo uma recapitulação do que aconteceu até a posse do presidente João Goulart e o evento mesmo da posse é tratado só nos 40 segundos finais do registro com o presidente interino Ranieri Mazilli que também é uma figura muito participativa desse colunismo social mostrado no Cine Jornal do Grupo Sebeliano Ribeiro ele lê o seu discurso entrega a faixa para o presidente João Goulart e no ambiente palaciano praticamente claustrofóbrico ele faz uma leitura de discurso e depois o registro ele fecha com algumas imagens em plano geral da população na Praça dos Três Poderes e cercando ali o Palácio do Planalto esse registro na leitura da voz over do locutor do texto do Heron Domingues que é um cara ligado à imprensa que testa seus elogios aos Estados Unidos como a gente viu no Repórter Esso esse cara o Heron Domingues ele tem o texto e a locução que traz o seguinte a seguinte mensagem dizendo que o presidente da república e o primeiro ministro que é do caso Tancredo Neves estiveram em meio às aclamações populares mas essas imagens elas não são mostradas porque os registros do Grupo Severino Ribeiro não vão mostrar não vão mostrar a jubilar no meio da população porque eles não querem fazer essa continuidade visual essa conexão do presidente com a popularidade com a classe trabalhadora né que essa é a própria representação do ritual do poder trabalhista então isso não vai ser não vai aparecer no cinejornal do Grupo Severino Ribeiro porque eu digo isso porque no jornal informativo número 10 do ano de 61 essas imagens estão presentes se não a gente fazer uma análise comparativa esse registro da posse do João Goulart no cinejornal informativo traz o João Goulart no meio da população que está ali na Praça dos Três Poderes mas o registro do cinejornal do Grupo Severino Ribeiro não traz essas imagens né isso fica muito claro por exemplo com o próprio João Goulart quando ele é retratado pelas câmeras do Grupo Severino Ribeiro muito parecido com aquela população que se sente incomodada com o registro das câmeras do Grupo Severino Ribeiro né aqui por exemplo pegando algumas edições do cinejornal Notícias da Semana uma edição de 42 do ano de 61 num evento da Bienal em São Paulo onde João Goulart está no meio de políticos conservadores ele fica muito incomodado com o registro feito nessa tomada essa invasão da câmera do Grupo Severino Ribeiro que ele troca um olhar de insatisfação com a própria câmera do Grupo Severino Ribeiro na edição 45 do ano de 61 o cinejornal dos grupos Severino Ribeiro fazem questão de demonstrar o descompasso do presidente João Goulart com os militares num evento que ele dá uma ele quer cumprimentar um general e o general não cumprimenta e faz a continência né esse registro podia ser tirado da edição mas eles fazem questão de demonstrar esse descompasso ou então numa edição de 47 onde João Goulart na edição da semana de 47 do ano de 61 ele vai fazer uma visita ele recebe uma visita uma coitiva dos Estados Unidos o embaixador Lincoln Gordon com representantes dos Corpos da Paz que é um grupo político é um projeto político aliás um projeto de ajuda ao Nordeste do Brasil não dá pra entrar muito em detalhes mas que também é de uma certa forma uma ingerência política norte-americana nos Estados Unidos na política brasileira então esse registro captado pelas lentes do Grupo Severino Ribeiro também demonstra a insatisfação do presidente João Goulart que não tem uma devolução simpática para as câmeras do Grupo Severino Ribeiro então eu trago aqui a própria acepção da Silvia Lindenberg que coloca que essa devolução do olhar ela diz muito sobretudo do contexto da produção daquele registro da captação daquele registro então numa análise cinematográfica uma análise filmica desses registros é você trazer todo o contexto da produção dessas imagens com a pesquisa no acervo do Fundo Atlântida para poder entender melhor por que existe esse tipo de tomada de devolução do olhar do presidente João Goulart para as câmeras do Grupo Severino Ribeiro isso fica ainda mais claro já finalizando que essa cultura política conservadora essa nação cinematográfica que é mostrada no Cine Jornal do Grupo Severino Ribeiro ela também tem um ápice no ano de 61 é onde eu termino a pesquisa com a cobertura da viagem de Carlos Lacerda a Miami numa edição especial uma edição especial que não foi dada para a posse do presidente Jango mas sim a sua maior inimigo na política que era Carlos Lacerda numa visita que ele vai fazer em Miami e esse mesmo staff que fazia os mesmos cameramans que faziam os cinegrafistas que faziam aquelas imagens em que o próprio presidente Jango se sentia incomodado texto de locução redação do Heron Domingues a sua narração tudo isso foi mobilizada para compor um ritual político do 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 de Carlos Lacerda né e mais ainda com imagens cedidas provavelmente pela Embaixada Norte-Americana porque a própria composição do registro cinematográfico pelo suporte pela pela textura das imagens a gente percebe que são imagens que foram anexadas ao negativo original produzido pelo grupo Severiano Ribeiro e seguramente foram imagens cedidas já que a própria o próprio discurso ele se situa ali naquele embate bipolar da Guerra Fria totalmente pró-Estados Unidos contra Cuba né e essas imagens elas eram muito cedidas também para o cinejornais do grupo Severiano Ribeiro como nós vimos né a Embaixada Norte-Americana fazia a sessão dessas imagens de conteúdo norte-americano para serem divulgadas no cinejornais do grupo Severiano Ribeiro então há todo um caldo ali de contribuições dessa cultura política conservadora no contexto dessa Guerra Fria anticomunista pró-Norte-Americana pró-Estados Unidos né que converge o ritual do poder do grupo Severiano Ribeiro com o ritual do poder de Carlos Lacerda no seu cinejornal então para finalizar eu vou trazer aqui um último trecho dessa edição do cinejornal que vai fazer a cobertura de Carlos Lacerda em Miami num registro chamado em luta pela integração das Américas e o investimento né o espaço cedido para Carlos Lacerda foi tão grande né que o próprio discurso no final de Carlos Lacerda ao final desse registro é tomado em som direto que era um recurso que era raramente utilizado no cinejornal mas o cinejornal ele tinha um som adicional feito depois com a locução com a leitura do texto de locução né o som direto raramente era feito e era utilizado para momentos assim específicos e foi o caso desse ritual do poder que o grupo Severiano Ribeiro serviu de ofereceu para Carlos Lacerda né então eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar esse último registro para a gente fechar a apresentação aqui só um minutinho é uma atualidade da Atlântida né ele vai ter é é uma edição especial como eu já disse para vocês iluda pela integração das Américas as primeiras imagens certamente foram imagens cedidas né que vai fazer uma representação apanhada do contexto cubano com Fidel Castro né são imagens que se situam claramente naquelas naqueles discursos dentro da Guerra Fria sobretudo no ano de 61 que foi um ano de embate com Cuba e Estados Unidos né essas imagens pode ver que ela tem um suporte muito mais rabiscado riscado um negativo muito mais deteriorado do que vão vir do que as imagens que virão depois né então você pode ter uma emenda de imagens adicionada ao negativo original feito pelo grupo Severino Ribeiro que provavelmente são imagens de um discurso norte-americano estadunidense contra Cuba que foram cedidas pela embaixada norte-americana né então tem essas primeiras imagens para fazer uma contextualização da situação de Cuba e agora entra com o ritual do poder de Carlos Lacerda que vai fazer um discurso em Miami né que é segundo a locução e eu citei alguns trechos ali na última cartela do slide né da apresentação que são trechos que exaltam né que Miami é o lugar livre mais próximo de Cuba né Carlos Lacerda vai falar junto com outras autoridades do mundo livre né contra a ditadura cubana então aqui é Carlos Lacerda sendo enquadrado né com uma melhor representação da sua importância no seu ritual do poder e que é dado todo esse palco para Carlos Lacerda no cinejornal do grupo Sebreano Ribeiro nesse ano de total embate que é o ano de 61 né então ao mesmo tempo que tenta se aproximar de João Goulart ele dá o melhor palco para o pior inimigo de João Goulart que é Carlos Lacerda né demonstrando qual de fato é o posicionamento político do grupo Sebreano Ribeiro Carlos Lacerda ele é sempre mostrado falando discursando para a plateia né é praticamente o serviço completo né de exaltação da figura de Carlos Lacerda no final esse registro é muito longo eu não vou passar obviamente ele todo ele tem praticamente nove minutos né esses primeiros minutos aí é essa introdução com Carlos Lacerda e praticamente os seis minutos e meio finais do registro é um longo discurso em primeiro plano de Carlos Lacerda falando para a câmera né falando sobre Cuba sobre a a ditadura cubana né que Fidel Castro não permaneceria no poder enfim há todo um discurso por Cuba livre digamos assim né que é feito por Carlos Lacerda e que depois desse mesmo discurso que aparece nesse cinejornal ele publica num livro que ele reúne várias ideias dele que é o poder das ideias um livro publicado em 62 63 esse discurso que é narrado nesse cinejornal está publicado em texto nesse livro das memórias de Carlos Lacerda aqui já entra o som direto que vem depois com o próprio discurso de Carlos Lacerda um enquadramento totalmente privilegiando a imagem a figura de Carlos Lacerda coisa que jamais aconteceu para o João Goulart e aqui eu vou fechar para a gente não ter que assistir tudo isso né então aqui terminando só um minutinho para finalizar então só para finalizar mesmo gente né colocando que no seu cinejornais o grupo Severiano expôs o espectro ideológico para a qual a sua nação cinematográfica prestou o serviço ele sempre trouxe esse povo essa ideia do povo ordeiro e pacífico que raramente aparece quando aparece sempre nessa chave existencialista e ele deixou muito claro a não conciliação entre uma cultura política mais conservadora e a política e a cultura política trabalhista representada em João Goulart o presidente que assumia ali a partir de 61 né ou seja não há conciliação do grupo Severiano Ribeiro com o trabalhismo de Jango né então para finalizar esse percurso né dizer que todo esse trabalho é fruto de uma sistematização de dados do entendimento do acervo do fundo Atlântida na Cinemateca Brasileira né e a partir daí você promover uma pesquisa histórica mergulhando nesse acervo né isso é fundamental né para uma pesquisa com fontes seriadas que é o cinejornal né que você precisa recompor sistematizar essas edições e isso é um trabalho que uma Cinemateca um acervo de filmes pode proporcionar e nos dá um pouco a dimensão do que é essa perda de uma Cinemateca quando ela se interrompe um trabalho desse né da minha pesquisa e várias outras pesquisas com cinema e no caso com cinejornais é interrompido com uma instituição fechada como a Cinemateca Brasileira eu termino aqui a minha apresentação né e desculpa aí por ter estendido um pouco o horário né mas aqui a gente pode conversar mais um pouquinho Obrigado Rodrigo foi ótimo a sua fala enfim sua pesquisa é muito consistente muito aprofundada enfim é uma uma verdadeira honra né poder ver os resultados que você colheu ao longo da sua pesquisa do doutorado e muito por conta do seu trabalho do seu acesso né do seu contato com esse material do do fundo Atlântida bom agora a gente vai abrir para perguntas mas eu queria falar que assim essa atividade né dos estudos historiográficos geralmente a gente abre nesse segundo bloco é para os alunos dos subprojetos referentes às apresentações para eles também entrarem na discussão mas como nesse caso a gente está reprisando a primeira apresentação foi com o professor Afrânio Catani né eu liberei os alunos dessa dessa missão né de interagir enfim e eu queria também aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez como sempre acreditar o Antônio Cuiabano aluno do sexto semestre do curso de cinema que está nos bastidores fez o flyer como todos os outros flyers desse desse projeto e graças a ele estamos aqui né ele está na parte operacional como sempre praticamente todos esses encontros então obrigado Antônio está aí o devido crédito é e eu queria começar assim falando justamente né como eu estava dizendo esse subprojeto das chanchadas ele tem um direcionamento muito específico que é pesquisar um pouco as relações da da política com as chanchadas no qual essa pesquisa que você faz me parece de grande importância embora você não esteja abordando as chanchadas você está abordando os cinejornais da empresa que talvez mais tenha se destacado como produtoras de chanchadas na época embora não tenha sido a única que é a Atlântida e nesse caso interessante porque a gente começou essa pesquisa em cima da vinheta da Atlântida e que inclusive gerou uma apresentação no mês passado dos dois alunos desse subprojeto a ideia do projeto foi do Pablo Borges Paz e esse trabalho foi apresentado pela Larissa Costa Canavarros do sétimo semestre e pelo Pablo do sexto no Nono Cinema em Perspectiva que é um congresso discente na UNESPAR e eles apresentaram esse trabalho sobre a vinheta da Atlântida onde a gente está discorrendo comentários iniciais sobre sobre essa vinheta enfim caracterizando a origem dela que vem de um material é uma imagem veiculada em um filme nazista e é também uma imagem nazista no sentido que mostra um monumento uma maquete de um projeto arquitetônico nazista e é muito interessante porque eu já conversei com ele sobre isso mas a primeira coisa que eu pensei foi bom os cinejornais da Atlântida eles tinham a vinheta porque tem um cinejornal que eu acho que é a inauguração do cinema São Luís posso estar enganado que está até disponível no YouTube ele não tem essa vinheta e eu há muitos e muitos anos atrás fiz uma maratona na ocasião eu tive acesso eu tinha acesso ao acervo da Atlântida quando eu acho que ainda não tinha ido para a Cinemateca Brasileira e eu assisti todos esses cinejornais sobretudo os cinejornais esportivos atrás de imagens com um projeto que eu estava trabalhando na época até me influenciou esteticamente quando eu fui fazer filmes mas o fato é que eu não lembrava dessa vinheta aparecer nos cinejornais e o Rodrigo mostrou aqui um exemplo de cinejornal que essa vinheta aparece mas assim é interessante porque tem uma diferença nessa vinheta a vinheta do cinejornal aparece com uma assinatura do Luiz Severiano Ribeiro presidente Luiz Severiano Ribeiro assinatura que não aparece nos filmes nas vinhetas das chanchadas o que me leva a alguns comentários iniciais sobre isso sobretudo pensando na sua pesquisa e no recorte específico que você dá em relação ao ritual do poder e uma distinção básica clara entre esses filmes de cinejornal feitos pela mesma empresa pela mesma companhia e os filmes de chanchada claro que as chanchadas tinham uma questão econômica importante eles davam dinheiro eles davam bilheteria e os cinejornais eles partem de uma outra perspectiva é um certo capital político como você coloca bem que está em jogo então eu acho interessante pensar a distinção de como essa mesma vinheta é veiculada nos dois tanto nos cinejornais quanto nos filmes mas com essa diferença onde a gente tem a assinatura do Severiano Ribeiro que é o dono dessa empreitada justamente nesses filmes que estão celebrando a sua circulação com o poder o que ali para mim me parece claramente uma coisa que ele sim ele quer ser identificado por aquilo porque ele assina aquela vinheta é um adicional na imagem que ele coloca e por outro lado no caso das chanchadas ele não estaria muito interessado de fato em ter o seu nome vinculado àquilo ele só queria o respaldo financeiro daquilo ali as bilheterias a repercussão enfim então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa sobre essa possibilidade de fato e sobre essa identificação que o Severiano de fato me parece por meio por esse comentário das vinhetas me parece querer estabelecer uma distinção entre produtos onde ele de fato entra ali a persona dele pelo seu nome e entra nessa nessa identificação visual da Atlântida no ensino jornais vamos lá são algumas questões aqui tentar separar algumas coisas mas pergunta excelente isso daí Leonardo é uma reflexão que a gente que veio também em alguns momentos durante a pesquisa mas por algumas por alguns fatores por exemplo essa vinheta que a gente encontra nesse Atualidades da Atlântida do que é a inauguração de Brasília talvez tenha sido acho que o único cinejornal que eu encontrei completo e essa vinheta estava no seu formato original como tal foi exibido a gente vai encontrar no fundo do Atlântida um material muito fragmentado porque isso é um dado inclusive da própria exploração que o grupo sebreano fez em relação ao seu material de arquivo então eles desmembravam esses cinejornais e vendiam as suas imagens separadamente e geralmente essas vinhetas também que sempre estavam na apresentação do cinejornal possivelmente elas podiam ser reutilizadas em outras edições futuras mas um dado que me parece é que essa vinheta ela talvez seja veiculada no Atualidades Atlântida no título Atualidades Atlântida porque como eu falei em algum momento da apresentação eram sete edições sete séries de cinejornais produtos diferentes do grupo Severiano Ribeiro por exemplo você tinha Notícias da Semana Repórter na Tela o Esporte o Jornal da Tela o Esporte na Tela o Cine Atualidades e outros séries que eu não vou lembrar o nome agora e que você tinha então produtos diferentes participando do mesmo empreendimento que era o grupo Severiano Ribeiro e essa diferenciação eu acho que está nessa questão que você coloca por exemplo a vinheta essa vinheta numa chanchada a chanchada é um produto autoral que você tem o seu diretor enfim é uma outra questão esse produto que é o Cine Jornal que estava presente em todas as sessões de cinemas do complemento nacional de uma exibição de um filme estrangeiro ou seja a grande parte das sessões a maior parte das sessões era para marcar mesmo esse espaço político do grupo Severiano Ribeiro cultivar esse capital político é o negócio da notícia o grupo Severiano Ribeiro investia em sete séries de cinejornais por semana para exibir não só nas suas salas mas nas salas de outros exibidores que compravam o pacote de distribuição do grupo Severiano Ribeiro era importante ele colocar o nome dele nessa vinheta para que o seu Cine Jornal estivesse presente nessas sessões de cinema e levasse o nome do dono do empreendimento do representante do empreendimento para justamente angariar esse capital político essa conexão com outros campos da atividade econômica política enfim que é o que estava sendo representado nos Cine Jornais ali então eu acho que sim é para demarcar mesmo essa questão política que o Cine Jornais coloca e assim pelo que eu pude compreender nesse período você tem ali nos anos 50 um enorme sucesso das chanchadas feitas pela Atlântida mas é interessante notar que no começo logo dos anos 50 dos anos 60 desculpa você tem um declínio da produção das chanchadas da Atlântida ele vai deixando e aí obviamente eu não continuei a pesquisa minha intenção é continuar essa pesquisa a partir do ano de 62 mas já tem alguns apontamentos dessa desse aprofundamento da aproximação do grupo Severino Ribeiro com o mercado hollywoodiano de filmes então ele vai deixar de apostar nessa produção do cinema nacional deixa de apostar no cinema nacional em si para fazer para ganhar dinheiro com o seu empreendimento trazendo filmes distribuindo filmes hollywoodianos e investindo na atividade de exibição então eu acho que essa os Cine Jornais ele colocar a assinatura dele com essa grife com esse verniz do entretenimento das chanchadas da Atlântida muito sucesso e que tinha a mesma vinheta nas chanchadas nos longas metragens e também essa vinheta se repetia no Cine Jornal é mesmo para demarcar essa continuidade desse Star Sister desse entretenimento nas notícias no ritual do poder do grupo Severino Ribeiro mas também fazer com que ali é é esse é o mercado é são as produções da Atlântida no Cine Jornal da Atlântida e quando se trata do Cine Jornal da Atlântida vamos trazer aqui é o grupo Severino Ribeiro é o Luiz Severino Ribeiro Juno é o presidente do grupo Severino Ribeiro para demarcar politicamente esse poder dentro do campo cinematográfico que o grupo Severino Ribeiro tinha eu não sei se eu expliquei nessa para você responder essa sua pergunta mas eu acho que é mais ou menos isso é meio que para demarcar mesmo na sua pergunta você já coloca né a produção de filmes é uma coisa o Cine Jornais ele vai ganhar muito mais influência política do que propriamente lucro com a bilheteria porque os Cine Jornais estão ali eles vão participar das sessões então ele precisa ganhar esse espaço ele não pode deixar que esse espaço seja ocupado por outros Cine Jornais inclusive de outros produtores são os Cine Jornais dele com a assinatura dele é eu acho que tem muito uma questão de prestígio né me parece me parece ter esse lado do prestígio enfim dele aparecer nos seus nos seus filmes a gente tem uma pergunta do Pablo aqui né que é o aluno desse subprojeto há uma diferenciação de representação nos Cine Jornais de Getúlio Vargas ditador e Getúlio Vargas presidente nos anos 1950 bom vamos lá existe sim uma o que é interessante que assim alguns trabalhos que eu pude acompanhar eles também veredam por essa chave do o ritual do poder de Getúlio Vargas e é interessante é um trabalho da pesquisa da Mônica Cordes num texto que eu não vou lembrar onde exatamente está aliás deixa eu dizer aqui eu me comprometo Leonardo com você de encaminhar a bibliografia dessa apresentação que eu não estou aqui à disposição para você você encaminha depois para a turma do projeto para os alunos enfim tá que ela aborda justamente que a campanha nas eleições de 1950 Getúlio Vargas numa chave trabalhista num contexto democrático ele sim representante de um trabalhismo que já não é mais o ditador Getúlio Vargas ele vai fazer uso sim dessa sua aproximação com a massa com o povo remetendo aquele ritual do poder que ele cultivou no Estado Novo no Cine Jornal Brasileiro do Departamento de Imprensa e Propaganda só que ele vai reutilizar essas imagens numa outra leitura numa outra chave numa ressignificação dessa sua aproximação não é mais na chave do ditador a sua aproximação agora de um homem com o povo isso já era trabalhado mesmo no Estado Novo ele no meio da massa ele no líder popular mas agora é uma outra chave tanto que alguns registros do Cine Jornal Informativo porque não é Cine Jornal Brasileiro é o Cine Jornal Informativo que continua pela agenda dando continuidade ao Cine Jornal Brasileiro e alguns registros que eu pude fazendo alguns trabalhos de comparação que eu inclusive fiz no meu mestrado quando eu trabalhei a comparação dos Cine Jornais dos anos 50 no começo dos anos 50 com o Cine Jornal produzido em São Paulo que era o Bandeirante da Tela há uma aproximação de Getúlio Vargas agora muito mais presente com o povo que não é tão retratado de uma forma como massa mas com um certo protagonismo e Getúlio Vargas é muito mais presente no meio desse povo não tão como alguém que é representado e usa massa com um simples ornamento mas de uma certa forma diferença mas ele ainda faz uso sim dessa imagem construída durante o Estado como o líder popular com a massa de trabalhadores enfim mas sim ele usa essas imagens do Estado Novo mas ele dá uma outra ressignificação nessa sua relação com a massa Rodrigo deixa eu te perguntar uma coisa eu não sou um grande conhecedor de cinejornal mas eu fico pensando se por um acaso nesse período e mesmo depois durante o período da ditadura militar a gente tivesse bom certamente não no período da ditadura militar mas antes disso algum cinejornal realmente indo em outras tendências não numa tendência de direita com essas características que você colocou aqui será que nesse momento existiu há registros de um cinejornal que por exemplo tivesse determinado a voltar suas câmeras para o povo enfim essa estética do cinejornal ela é uma estética que é muito disseminada assim essa representação desse formato com a voz over enfim fazendo a locução da notícia todo esse formato de um cinejornal que é que inclusive é importado mas essa apropriação do cinejornal eu diria para você que talvez a experiência que eu poderia lembrar aqui que eu não pesquisei confesso existem trabalhos que são feitas inclusive com acervo do arquivo nacional que são as representações do trabalhismo do cinejornal do cinejornal informativo durante o período da residência do presidente João Goulart o Getúlio Vargas como eu falei ele vai trabalhar essa tendência ele vai mostrar essa tendência nessa representação dele com o povo mas eu também não tenho há um trabalho de uma dissertação de mestrado que também vai me veredar por essa representação do ritual do poder não usa exatamente o termo ritual do poder mas também coloca que é essa mesma relação com a massa só que acredito como eu falei na questão anterior que há uma chave de uma outra representação dessa massa não mais de uma forma como dessa população do elemento popular não mais como massa mas de um certo protagonismo da massa das reivindicações trabalhistas em momentos de confraternização em relação ao calendário das datas festivas do trabalho enfim mas eu acredito que o exemplo que talvez esteja mais à mão para a gente poder avaliar são mesmo os cinejornais durante o curto período da presidência de João Goulart que ele faz uso do cinejornal da Agência Nacional e ali tem uma possibilidade de analisar esses materiais digo para você de novo existem pesquisas que já começaram a trabalhar esses cinejornais da Agência Nacional no período do trabalhismo do João Goulart eu não vou lembrar agora o nome mas eu cito na bibliografia que eu entregar para vocês eu coloco esses trabalhos que já estão começando essa pesquisa essa investigação nessa outra tendência do espectro político certo e uma outra questão que eu queria saber também que na verdade não está muito voltada ao assunto mas a a forma como esse material está depositado enfim eu queria saber qual é a realidade assim desses cinejornais do fundo Atlântida se eles foram todos digitalizados né lá na Cinemateca brasileira se eles enfim se vocês já viram todo esse fundo já foi já foi revisado enfim se tem alguma coisa que ainda não foi explorada né que ainda não foi acessada bom tem muita coisa que ainda não foi acessada e não foi sobre tudo o material fílmico né audiovisual assim a parte a documentação correlata que seria documentação textual cartazes fotografias que compõem o fundo Atlântida isso está muito bem preservado houve um tratamento desses materiais né agora em relação ao material fílmico sobretudo os negativos né de imagem né ainda muito isso é feito é um material que já chegou no estado muito precário na Cinemateca brasileira eu acompanhei a entrada desses materiais a gente está falando de um material que chega em definitivo na Cinemateca em 2010 em 2011 mais ou menos é feita uma é feita uma primeira triagem desses materiais dessa entrega final houve um período em que esse material não pôde ser trabalhado porque houve ali uma questão jurídica que precisou ser depois confirmada com uma auditoria da compra desses fundos não só da Atlântida mas do Canal 100 né para a Cinemateca e a partir de então teve uma crise uma descontinuidade na própria instituição a partir de 2013 né e em 2014 a Cinemateca também ficou numa certa paralisia dos seus trabalhos e começou a ser retomada em 2015 2016 e com a gestão da Serp que fez comandou a Cinemateca ela teve com muito poucos recursos que foi investido ali na Cinemateca ela teve que redirecionar as suas frentes de trabalho então muito pouco foi dedicado a recuperação desses materiais negativos originais em película né muita coisa se encontra digitalizada no fundo da Atlântida né é disponível para atendimento local na Cinemateca brasileira e muita coisa a gente estava preparando para começar a alimentar o banco de conteúdos culturais que é uma plataforma que hoje está descontinuada também né é uma plataforma que oferecia conteúdos online na Cinemateca brasileira e que no outubro do ano passado por uma queda de energia uma instituição Cinemateca brasileira se encontra fechada desde agosto do ano passado essa queda de energia desligou todo o data center da Cinemateca e como não tem um funcionário de tecnologia qualquer trabalhador finalístico que cuide do acervo né essa base de dados ela encontra desligada até hoje né então a gente não tem acesso ao banco de conteúdos culturais que é uma plataforma como eu falei para você a gente já começaria a escoar algum conteúdo do fundo Atlântida não só os roteiros que foram tratados né mas também alguns materiais audiovisuais né dentro dos limites da Cinemateca brasileira né mas assim o mapeamento todo está feito sabe das carências desses materiais né e do trabalho que precisa ser feito então assim o diagnóstico está pronto né precisa enfim é que uma retomada da Cinemateca que se avança eu diria para você que tem um grande percentual ali mais de 60% ali do material que está em um estado muito precário assim de preservação em termos de película mesmo né que precisa ter uma intervenção o mais rápido possível sobre esses materiais e é um material negativo original de imagem a gente fala muito do nitrato né mas a gente está falando de acetato que é um material que tem uma morte lenta né e que enfim está num sabe lá as condições de uma Cinemateca fechada há mais de um ano sem o cuidado de pessoas de um pessoal especializado desse acervo para saber que condições esses materiais estão ali trancados há mais de um ano né então é o drama que a gente vive com a Cinemateca fechada em relação a esse acervo da Atlântida né é lamentável porque eu acho que eles nunca foram definitivamente acomodados antes de ir para a Cinemateca eu lembro que eu frequentei a Atlântida durante alguns anos e via lá né o material era não só o material fílmico também mas os equipamentos os objetos as câmeras da Atlântida as lentes elas não eram não eram conservadas da forma adequada né era uma era uma sala lá na Rua México eu nem sei se as películas ficavam ali por um acaso mas eu sei que boa parte ali do acervo da Atlântida estava ali e não era muito enfim não sei não sei se não era muito desejado se no caso o grupo severiano tinha ali algum interesse em ficar mantendo aquilo né então enfim não é uma surpresa esse material está tão ruim a gente fazer duas observações rapidinho Leonardo por exemplo quando eu fiz a pesquisa eu conversei com um funcionário do grupo Severiano Ribeiro que cuidou desse acervo o Vandersi o senhor Vandersi né e ele me disse um pouco sobretudo dessas condições de armazenamento desses materiais né e o que assim para recuperar esses materiais para fazer essa catalogação e tentar né trazer uma inclusive identificando sobretudo aliás identificando as ausências dentro desse acervo né é que existe a possibilidade de você nesse mapeamento que é feito a partir dos roteiros na base de filmografia brasileira você recompõe o formato original do que foi feito que foi levado pela primeira vez no cinema né então você tem as notícias o encadeamento dessas edições e como era uma prática isso o próprio Vandersi confirmou nessa entrevista que eu fiz com ele e que esses materiais eram muito reaproveitados e compilações eram vendidos também né arrancados da lata feitas outras edições mas sobretudo nos anos 80 nos anos 70 quando os cinejornais o que eles tinham de patrimônio para mostrar justamente que eles tinham filmados da televisão por exemplo né ou quando a televisão não era muito difundida então esses mais antigos eles podem estar em outras lá que eles montaram com recompilações né em edições futuras nos anos 70 até nos anos 80 então a nossa esperança é que fazendo no maneamento desses cinejornais né a gente voltando para as latas a gente consegue identificar esse reuso desses materiais que foram tirados dos anos 50 dos anos 60 utilizados reutilizados nos anos 60 anos 70 então a gente precisa ser feito o que foi feito na cinegala abrir olhar o filme e falar esse filme está nesse estado X de deterioração vamos catalogar isso foi feito mas a gente do conteúdo desenrola mesmo desenrola identificar o que tem dentro para saber se é dessa edição ou se é de uma edição mais antiga e trabalha isso aí então a esperança de encontrar muita coisa ainda nesses cinejornais dada essa prática de reutilização que o próprio Grupo Severiano Ribeiro fez agora sem dúvida houve uma exploração comercial muito grande e as próprias bandas sonoras desses cinejornais eles fizeram uma opção de jogar fora mesmo porque tinha uns roteiros ali e não tinha opção em si importa que o texto nos papéis estavam preservados então para não ocupar muito espaço as latas com as bandas sonoras eram descartadas isso o próprio Vandercy disse para mim em entrevista é engraçado você dizer isso porque eu lembro que nessa minha peregrinação nessa minha visionamento de dezenas e dezenas de cinejornais eu me recordo bem que várias imagens apareciam em várias edições eram duplicadas nem todas devem ter sido duplicadas como você está dizendo foi parar em outra lata e nunca mais e teve uma história engraçada eu acho que talvez fosse uma política da empresa porque isso não ficou só restrito aos cinejornais teve um filme acho que era assim era Atlântida que eu acho que foi uma compilação já feita pelo manga não vou lembrar agora o ano mas eu me recordo de conversar com algumas pessoas ali acho que uma vez quem me falou isso foi o Anselmo Duarte ele falou olha depois que ele mexeu para fazer aquele filme ninguém mais aí acho que ele estava se referindo a um negativo daquele filme do Watson Macedo Carnaval no Fogo que até está aí íntegro tem até no YouTube enfim ele falou que o negativo do filme ninguém mais conseguiu montar depois que ele mexeu ele pegou lá no negativo para mexer para fazer um outro um documentário um pouco isso que você estava falando dos cinejornais e alterou ali pelo menos na forma do negativo eu lembro que a frase dele foi assim ninguém mais entendeu o filme naquela época que ele me falou isso não tinha o Carnaval eu não lembro de ter não tinha YouTube e não lembro de nunca tinha visto e não lembro de ter cópias disponíveis do Carnaval no Fogo então era um filme que se ouvia falar acho até que foi pouco depois da restauração do aviso dos navegantes que fazia uma menção ao Carnaval no Fogo então enfim se falava enfim e é uma prática que eu acho que ocorria poderia ter ocorrido também nesse exemplo por exemplo nos filmes de ficção gente alguém quer quer comentar alguma coisa ainda quer fazer alguma pergunta eu acho que o problema desses encontros é que às vezes os assuntos eles ficam muito restritos para o subprojeto e nem todo mundo está acompanhando mesmo dentro do projeto de pesquisa as pessoas que estão em outros subprojetos não sabem muito bem para onde é que a gente está indo em outros subprojetos mas enfim eu acho que eu também não tenho muita coisa a perguntar eu acho que nossa o trabalho que você faz posso só perguntar mais uma coisinha Leonardo ainda em relação a essa coisa da identificação dos materiais dos cinejornais na Cinemateca sim a prática de catalogação desses materiais na Cinemateca Brasileira e que todo o esforço na Cinemateca apesar das continuidades sobretudo na última década que a Cinemateca vem enfrentando há uma tentativa de a gente sempre manter o conteúdo da obra com as informações técnicas desses materiais então por exemplo o fundo Atlântida e o fundo Canal 100 também acontece a mesma coisa essa exploração comercial o reuso dos materiais enfim essa catalogação que é necessária para esses materiais ela meio que moveu todo um esforço da própria Cinemateca de repensar a catalogação dentro da Cinemateca Brasileira inclusive de primeiro você tem um fundo onde você tem como recorrer ao cruzamento ao diálogo das fontes primárias que são os próprios filmes e as fontes secundárias que são os roteiros as pautas de jornal para saber qual era a programação semanal desses cinejornais e saber uma certa economia de notícias na própria semana a mesma notícia se você não encontra numa edição do Atualidades Atlântida pode ser que essa notícia originalmente foi também feita uma cópia para ser exibida no Atualidades Atlântida da mesma semana então você consegue fazer o resgate do formato original desses filmes então assim a própria ideia de numa catalogação que está na base de filmografia brasileira tentar recompor uma certa uma certa experiência do que foi esses materiais originalmente então o próprio fundo Atlântida e o fundo do Canal 100 eles foram assim são e serão um grande aprendizado na própria prática de catalogação da Cinemateca Brasileira então assim a importância de continuar esse trabalho e o problema é que toda interrupção a retomada após uma interrupção gera um atraso então assim vamos ver o que vai ser nessa retomada tomara que não demore tanto da Cinemateca mas assim o fundo Canal 100 e o fundo Atlântida eles trazem grande contribuição para os trabalhos da própria Cinemateca Brasileira sem dúvida eu acho que essa é uma situação talvez inédita mesmo dentro dos pesquisadores ao longo do tempo que propuseram essa catalogação lá na na Cinemateca Brasileira sem dúvida é notável esse esforço dos últimos anos dos últimos 20 anos você falou que a base de dados foi 2010 2001 a base de filmografia brasileira começou a ser publicada agora em 2021 há 20 anos sim e é lamentável que a gente esteja passando por isso toda a live no último encontro a gente estava falando especificamente sobre sobre essas instituições de cinema com a Débora Butrus que é presidente da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual e a gente acaba nessa discussão que é trágica e que se fala muito mas que é inevitável a forma como como o cinema e as instituições são tratadas não só por esse governo mas por muitos governos mas esse governo está fazendo a coisa de uma forma bastante trágica mas enfim é de se lamentar mesmo e torcer para que tudo volte ao normal que a Cinemateca volte ao seu trabalho de catalogação preservação e até mesmo difusão das sessões que tinham que eram muito importantes as mostras a retrospectiva do cinema silencioso tudo isso era fundamental é importante que esse trabalho volte e que esses filmes voltem a circular entre a gente também lembrando que eu não sei Rodrigo se esse incêndio de fato já saiu um levantamento do que foi perdido eu vi algumas coisas mas eu não sei se a gente tem uma estimativa de alguns fundos que estavam ali documentação da Embrafilme uma parte do acervo do Glauber mas a gente não sabe tudo que se perdeu nesse último é então Leonardo a angústia é essa a gente não sabe sequer a gente tem uma noção do que se perdeu porque a Cinemateca a instituição está trancada mesmo eu não diria não exagero nem dizer que há um sequestro no sentido de uma instituição que você tem um incêndio e você não tem um levantamento publicado em relação ao que foi perdido a gente olhando a gente que conhece o acervo olhando ali geograficamente onde estava onde aconteceu o incêndio a gente tem uma noção de onde as caixas estavam guardadas do que ali estava naquele local onde pegou fogo e que exatamente parte do Fundembra Filme que foi entregue pelo próprio governo na Cinemateca Brasileira o Fundembra Filme é uma grande parte da história institucional do cinema brasileiro a gente não sabe que esses materiais o fundo acho que muita coisa de divulgação divulgação é que a gente não sabe se era duplicado ou era um estavam ali para uma a gente não sabe exatamente o que se perdeu porque a gente não sabe se esses materiais foram atingidos pelo incêndio ou não ou seja esse laudo não saiu ainda teve uma audiência do Ministério Público Federal há umas três semanas atrás se não me engano e nessa audiência o governo disse para essa ação que o Ministério Público Federal move contra a União em relação ao abandono da Cinemateca Brasileira eles disseram que ainda não tem esse laudo da polícia da perícia em relação ao que foi perdido no incêndio eu acho que também talvez seja não sei se talvez seja essa razão deles não reabrirem ainda a Cinemateca até agora não sei dizer só especulando mas realmente é uma situação imaginável anos atrás que isso fosse acontecer essa primeira paralisação que teve da Cinemateca ainda nos anos 2010 que foi ali a crise de 2013 e 2014 ela teve uma descontinuidade a instituição foi no governo no governo da Dilma por exemplo no Ministério da Marta houve uma descontinuidade da Cinemateca isso gerou um incêndio que foi de 2016 mas ainda assim a Cinemateca não estava fechada trancafiada existiam funcionários ali trabalhando uma equipe super reduzida mas a Cinemateca não estava trancada do jeito que ela está agora ela está literalmente fechada trancafiada não tem acesso público a única esfera pública a Cinemateca participa é o seu site que ainda está no ar são as bases de dados que ainda estão no ar é a oferta que a Cinemateca ainda faz enquanto ela não é rabato lembrando que esse incêndio de 2016 também se perdeu coisas uma parte que eu acho que não se sabia o que tinha ali não é isso? chegou a circular na época não ali foi feito sim um levantamento foi possível fazer um levantamento porque as bases estavam funcionando foi feito um cruzamento das informações parte do que se perdeu de fato eram materiais únicos mas 70% ou até mais isso está inclusive divulgado nos relatórios oficiais que estão inclusive na Cinemateca tinha uma cópia em outro suporte há de se considerar também que essa cópia em outro suporte a gente não pode avaliar a qualidade do relatório que se perdeu e que são esses mas é engraçado que nesse na entrevista coletiva que foi dada pelo secretário audiovisual da época acharam Paula Ribeiro acho que era ele ele começou ele começou cometendo um grande ato falho na entrevista que ele deu dizendo olha teve uma perda dos materiais materiais de nitrato mas eram cinejornais ele fez essa reflexão logo depois ele se corrigiu não, não mas é importante cinejornais mas ele fez essa reflexão mas eram cinejornais não eram longa metragem não era enfim ele cometeu esse ato falho enfim é bom Rodrigo queria agradecer mais uma vez essa exposição foi muito boa eu espero que essa sua pesquisa seja publicada em livro é necessário ela é uma pesquisa muito importante ela precisa ser lançada ela precisa ser lida a sua tese já está online a tese que você defendeu na USP e é isso gente então como a gente não tem mais mais perguntas eu vou dar esse encontro como finalizado agradeço a participação e a presença de todos e a gente volta a se encontrar no mês que vem obrigado Rodrigo obrigado Antônio obrigado a todos e até já valeu valeu obrigado a todos